O vídeo que você verá a seguir está baseado no texto do escritor e pesquisador João de Souza Lima Publicado no blog do mesmo Santílio Barros era o verdadeiro nome do cangaceiro gato E não se tem na história do cangaço Outro homem que tenha sido tão sanguinário, perverso e frio Como foi este cangaceiro Era filho de Ana, Aninha Bola e de Fabiano Um dos sobreviventes da Guerra de Canudos Seguidor do reverenciado beato Antônio Conselheiro Era índio da tribo Pancararé Além de gato, duas irmãs suas foram para o bando A Julinha, amante de Mané Revoltoso E Rosalina Maria da Conceição Companheira de Francisco do Nascimento O cangaceiro Mourão Mourão mesmo sendo cunhado e primo de gato Acabou sendo morto por ele Depois que Mourão e Mormaço Acabaram uma festa Acontecida no brejo do Burgo Onde deram alguns tiros Colocando a população em pavorosa fuga Gato sendo cobrado por Lampião Que pediu providências Por ser o pessoal de sua família Perseguiu e tirou a vida Os dois companheiros Enquanto eles pegavam água Em um barreiro Em um dos coitos No raso da Catarina Mourão deixou Rosalina grávida E dessa gravidez Nasceu Exílio Ribeiro do Nascimento Gato por pouco Não tirou a vida da própria mãe Por esta Ter feito comentários Sobre as constantes passagens Dos cangaceiros por sua casa Gato foi até a casa da mãe Com a finalidade de cortar sua língua Quando foi dissuadido Por alguns familiares Desse macabro intento Mostrando para a mãe dois facões E dizendo Este aqui É o Calabouca Curno E este outro aqui É o Bateu Cagou Gato ainda tirou a vida De sete pessoas da sua família Em represália A um sumiço de bodes e cabras Que estava acontecendo E sendo creditados A Lampião O cangaceiro perseguiu os envolvidos E encontrando em uma casa de farinha Calisto, Rufino, Barbosa e Braz Ceifando a vida dos dois E seguindo até a casa de Valério Na fazenda Serquinha Onde também tirou a vida De Luiz Major e os dois filhos Silvino e Antônio E o sobrinho Inocencio Um duro castigo Para um pago sem provas Gato foi casado Com Antônia Pereira da Silva Também Índia Pancararé O casamento aconteceu Nas Caraíbas Fazenda de Sinhar No Brejo do Burgo Gato carregou A outra prima em Nassinha E na justificativa De permanecer com as duas primas Teve o seu projeto Descartado por Antônia E esta foi espancada Antônia contou A Lampião o acontecido E no outro dia Fugiu para a casa De um tio Que morava na beira Do rio São Francisco Onde ficou por muito tempo Escondida Gato Encontrou a morte Depois do ataque A cidade de Piranhas Em Alagoas Fato acontecido Depois da prisão De sua amada Inassinha Realizada Pelo tenente João Bizer Inassinha estava grávida E nesse combate Saiu ferida O tiro Entrando nas nádegas E saindo No abdômen Por muita sorte A criança Não foi ferida Já Que Inassinha Estava grávida Gato Gato pede ajuda A Corisco E este E este Organiza o ataque A cidade Alagoana No trajeto No trajeto Gato Sai disseminando A morte A data Se tornaria Para alguns familiares Uma lembrança dolorosa Era 29 de outubro De 1936 Dentre as vítimas Feitas por Gato Estava Abílio Messias Manuel Lelinho E Antônio Tirana Sendo Refém de Gato O jovem João Seixas Brito Que seria Sangrado Alguns minutos Depois Quando jurou Que não havia Policiais Na cidade E ao romper O som Dos primeiros Disparos Ocasionados Pelos poucos Moradores Que se negaram A fugir Abandonando A cidade Do rapazinho De 15 anos Foi barbaramente Tirada A sua vida Assim que os Cangaceiros Entraram Na cidade O delegado Cipriano Pereira E mais Oito Soldados Fugiram Deixando os Moradores Desguarnecidos Os populares Tiveram Que suprir A falta Dos homens Da lei Formaram-se Poucos grupos De resistência E entre alguns Dos habitantes Que lutaram Estava Cira Brito Esposa do Tenente João Bezerra No cemitério Estava Joãozinho Carão E mais alguns Companheiros E em um Dos sobrados Estava Chiquinho Rodrigues E Joãozinho Marcelino Chiquinho Rodrigues Portava um Rifle Cruzeta E tinha um Estoque De 260 Cartuchos Dos quais Deflagrou 170 Existe uma Polêmica Em razão Do tiro Que atingiu O cangaceiro Gato Uns dizem Que o autor Do tiro Foi Chiquinho Rodrigues Outros Creditam O certeiro Disparo A Joãozinho Carão A verdade É que Gato Saiu baleado E morreu Três dias Depois do Confronto Acabando-se Assim Um dos mais Cruéis Homens Que engrossaram As fileiras Do cangaço Música 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 Legenda por Sônia Ruberti